Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui agradecer pelos 1675 inscritos no canal, né? Logo a gente chega em 1700, né? Essa é uma jornada, né? Esses anos aqui de canal, os mais antigos sabem que o objetivo do canal sempre foi uma coisa mais... É... de hobby, né? Nada assim profissional, nem nada, né? A maioria aí tem que estar sempre me perguntando por que eu não fico usando OBS, né? Porque realmente a configuração do meu notebook não é compatível e... E a internet também não ajuda muito a transmitir por lá, né? Então, coisa do canal sempre foi algo mais caseiro, né? Então... Então, o canal sempre teve o foco, assim, de conhecer, né? Os jogos antigos que eu não conheci no passado e trazer pra vocês Conheci muita coisa ao longo desses anos É, não tem sido muito fácil manter o canal, né? Assim... Com conteúdo, né? Não repetir jogos... Por aqui, mas... Eu gostei do resultado Eu vi que muitos de vocês gostam do canal, né? Então, enquanto eu puder manter ele... Eu vou estar... Mantendo, né? Sempre com algum gameplay, uma livezinha Mesmo que simples Vezo outro pra poder conversar com vocês Lamento muito por não poder melhorar isso Porque realmente tem outras prioridades, né? Na minha vida, o canal Nunca foi minha prioridade, assim, de ter tudo profissional por aqui Mais algo pra mostrar os jogos Mais como... Um espaço meu, né? Um espaço pra gente dividir aí Trocar ideia nos comentários Fazer amizade também, né? O canal trouxe muitas pessoas legais Assim, na minha vida, então... Eu agradeço muito E é isso, pessoal É... Fiquem antenados no canal aí Que... Em breve vai ter o tal do unboxing, né? Não sei que... Quantos dias vai demorar pra isso acontecer Mas, qualquer coisa, eu vou avisando aí E... Obrigada pelo... O apoio e o feedback de vocês Tem sido muito bom Tem muitas pessoas comentando Nos jogos, assim, de mais view, né? Vídeos antigos do canal Então, pra mim é um prazer Poder jogar, assim, na vinha Jogar... Gives de plataforma de Nintendinho Alguns jogos arcade Do Play 1, né? Aqui pra vocês Eu me divirto fazendo, assim, os vídeos Às vezes eu me canso, assim, né? A gente sabe que... O retorno, assim... Seguindo analytics aqui do canal As estatísticas não... Não tem muito alcance Mas agradeço a cada um de vocês Que ainda... Vem aqui Faz o esforço pra poder... Arrumar um tempo E assistir alguma coisa do canal Valeu! E assistir alguma coisa do canal E assistir alguma coisa do canal